A China bateu hoje recorde mundial de vendas online. Por causa da repetição do Algarismo 1, o dia 11 do 11 é considerado o dia dos solteiros. A data, que não tem nada de romântica, se transformou na maior data do consumismo virtual. O dia dos solteiros foi criado na China na década de 1990, para se contrapor ao dia dos namorados. Mas desde 2009, uma gigante mundial do setor de vendas online, que concentra 80% deste tipo de negócio na China, decidiu investir pesado na data, oferecendo descontos irresistíveis para que os solteiros comprem presentes para eles mesmos. As vendas começam nos primeiros minutos do dia. O resultado? Em apenas 12 horas, quando ainda faltava meio dia de vendas com descontos, a empresa já tinha faturado 9,3 bilhões de dólares, cerca de 35 bilhões de reais. 75% das compras foram feitas a partir de celulares e tablets. E aí E aí Obrigado.